Vou por aqui, ó Matheus é o causador E aí galera, mais um vídeo no canal Tamo aqui no centro de São Vicente Um alto trânsito Vou por aqui Porque eu subo a Antônia Meric Eita, menina Eita, bateu Meu Deus Mas eu acho que não foi erro do cara Sei lá, não sei, eu vou ver direito depois no vídeo Ela se desequilibrou Eu acho que foi isso Eu acho que ela se desequilibrou Então, ela ficou assim Meio que se desequilibrou Eu acho que ela se desequilibrou O cara não tá pra onde vai O cara não tá pra onde vai Tudo bom? Tudo bom? Caramba, quase que não vira Nossa, ela tava cremejando Oh, Nicolás É o Nicolás É o Nicolás Pra quem conhece aí É o Nicolás da S1000 Vai, busão Caramba, o cara vai passar raspando na moto Isso aqui Que trouxa Que trouxa Sai galera, tamo junto É nóis Tchau